Vamos voltar a São Paulo, pelo menos três pessoas ainda estão desaparecidas depois das fortes chuvas que atingem o estado. Da capital paulista, repórter Mariana Manetta atualiza a situação. Ô Mariana, além disso, milhares de pessoas ainda estão sem luz, mais um drama de novo em relação a falta de luz em São Paulo, claro, mais trecho a morte das pessoas, o desaparecimento dessas chuvas, mas mais uma vez apagão. Mais uma vez apagão, Eustáquio, mais uma vez, bom dia, bom dia a todos, é isso mesmo, agora em São Paulo chove, uma garoa fina, e choveu durante toda a madrugada. De acordo com o site da Enel, atualmente sessenta e oito mil seiscentos e vinte e oito clientes estão sem energia devido às chuvas, esse cenário de chuvas dessa madrugada decorrente, o acumulado de chuvas. E esses números na Enel são atualizados a cada sessenta minutos, são referentes a moradores da capital e também da grande São Paulo, que são abastecidos pela concessionária. Só aqui na capital quarenta e cinco mil usuários estão no escuro. Hoje cedo, a defesa civil do estado confirmou que três pessoas seguem desaparecidas. Ontem à tarde, um homem foi arrastado por um córrego em Jandira, na região metropolitana, e até o momento não foi localizado. Outras duas pessoas seguem desaparecidas, mas em Campinas, no interior de São Paulo, elas foram arrastadas por uma enxurrada causada pelas fortes chuvas. Aliás, de Campinas tem um vídeo divulgado nas redes sociais que mostra esse momento de pânico, foi registrado por uma moradora que olhou da janela, filmou tudo, o momento que uma das vítimas está no carro, tenta sair pela janela, mas acaba sendo levada pela correnteza. Sobre esses clientes sem energia, a Enel disse em nota hoje cedo que está preparada para colocar em prática o plano de emergência de atendimento, caso seja necessário. Que mobilizou dois mil e quinhentos profissionais de campo, que está de prontidão, porque de acordo com o IMET, a previsão, de acordo com o IMET, a previsão de chuvas e ventos podem ultrapassar setenta quilômetros por hora aqui São Paulo e região metropolitana.